E aí gente mais lindinha, tô de volta. Hoje é um vídeo diferente, eu que decidi ajudar vocês no cronograma capilar com os livins, separando os livins por categoria, eu trouxe um top 5 ou 6 de livins de cada categoria. 5 livins reconstrutores, 5 hidratantes e 5 nutritivos. Alguns tem mais de 5, eu confesso. E tem livins nacionais e importados, tudo junto e misturado, tá? Vamos começar pela etapa de H, etapa de hidratação, que é a reposição hídrica, tá? Pra etapa de H, um dos últimos que eu testei que deu muita hidratação no meu cabelo, e o que mais me impressionou é que ele é uma máscara sem enxágue, e na verdade eu tô falando do Absolute One da ProHall. Esse daqui ele tem 12 benefícios, ele tem proteção térmica, tem resenha separadamente aqui no canal, só falando dos benefícios dele, mas ele dá basicamente no meu cabelo, hidratada, super potente. Meu cabelo fica leve, fica super macio, super tratado, com cara de cabelo de salão. Ele tem uma pegada de nutrição, sabe? Que forma aquele verniz no cabelo que reflete brilho, ele também tem essa pegadinha assim. Mas ele é muito hidratante, tapa H. Um próximo, assim, que dá muita hidratação no meu cabelo, e tem resenha separadamente dele, e tem resenha só dele aqui no canal também, separadamente. Tô falando do Liso Mágico da Lovel, tá? Esse Liso Mágico é maravilhoso, tanto é que eu tenho muito levin, eu vou fazer um tour pelos produtos de cabelo e vocês vão ver quantos levin eu tenho. Eu sou muito fácil de desapegar de máscaras, de shampoo, agora de levin, gente, é complicado. Ele já tá por aqui, assim, e ele traz uma hidratação muito forte aos fios, ele repara as pontas também, eu sinto. Ele dá aquele efeito liso, mágico, verdadeiro mesmo. E não pesa os fios, o resultado é de hidratação, cabelo leve, cabelo super sedoso, que voa com vento. Super real nesse levin, gente, eu super amo. Outro nacional top, que foi uma super surpresa pra mim, ele pende um pouquinho pra nutrição também, mas ele é hidratante. É o Liso de Bolso da Lefty, esse aqui é da linha Minerals, terapia preciosa. Gente, esse Liso de Bolso, ele fica muito páreo a páreo na qualidade com o Lovel, tá? Sinto um pouquinho, assim, mais até de tratamento com o Liso de Bolso, ele deixa o meu cabelo um brilho, assim, um tratamento, uma sedosidade incrível. Se ele é termo ativado, tem extrato de tamarindo também na fórmula dele, tem forma de aguinha também, ele é um levin em spray, que dá muito tratamento, muita hidratação aos fios. Mais um nacional top dos tops. O próximo também é nacional, tá? E ele é paixão antiga aqui no canal. Ele é uma hidratação que pende pra reconstrução. Mas eu resolvi colocá-lo na etapa de hidratação porque ele começa a dar reconstrução nos fios como quando a gente começa a usar em todas as lavagens, sabe? Aí você vai sentindo o seu cabelo mais reconstruído. Mas se você usar esporadicamente uma vez ou outra, o resultado é mais H, tá bom? Tô falando do Inforce Plus da American Design. Pensa num levin maravilhoso, ele é azulzinho, claro, gente, e ele trata esse cabelo. Ele também vai nessa vibe de máscara sem enxágue. Ele traz muito tratamento, muita maciez, sabe? O toque, assim, fica maravilhoso. E quando a gente vai fazer escova mesmo, puxar, fazer escova no cabelo com esse produto aqui, o resultado é de cabelo de salão, com toda certeza. Ele deixa o cabelo lindo. O próximo, que é paixão da minha vida, ele é importado, tá? É um dos levin's que eu mais uso porque eu sinto que ele é um dos levin's que mais protege o meu cabelo na real, de verdade, sabe? Tô falando do Mythic Oil. Esse aqui ele vem escrito, Save Protectrice. Eu acho que mudou a embalagem nova. Não é mais assim, ela é um pouquinho mais marrom. Tem um símbolozinho aqui meio verde, se eu não me engano. A embalagem eu sei que mudou. Ele promete proteger o cabelo até 230 graus. Ele traz um alto poder de condicionamento aos fios, assim. Ele desembaraça pra cabelo que tá elástico, que tem problema de desembaraçar, acaba quebrando. Esse aqui ajuda demais porque ele não deixa embaraçar os cabelos. Eu amo, ele é um creminho branco, fluido. Tem um cheiro, assim, amendoado maravilhoso. O meu já está no final. Ele tá leve, leve, leve. Eu tô morrendo de dó dele acabar porque eu tô esperando a Black Friday pra comprar outro. Porque ele não é nada barato. Talvez eu até importe de fora porque ele é maravilhoso da vida. Ele é a base desse óleo aqui, que é o Black Comin, que eu vou deixar a tradução aí pra vocês. Porém, eu não consigo sentir nutrição com ele. Eu sinto hidratação mesmo, tá? Outro H, assim, que, gente, ele ganhou meu coração maravilhoso. É o Unique One Flor de Lotus. Ele também tá no finalzinho. Gosto muito do cheiro dele. E ele traz aquela leveza, aquela maciez, aquele efeito esvoaçante que eu adoro sentir no meu cabelo. Gente, vamos passar agora pra etapa de nutrição. Bom, o primeiro levin super nutritivo que eu tenho pra mostrar pra vocês é um dos últimos que chegou aqui pra mim. É o linha A, tá? Da Anetum, Anetum. Não sei muito bem como se pronuncia. A linha A é uma linha, tem inteira de tratamento. Tem shampoo, tem máscara também. E esse aqui é o creme silicone com tutano e queratina. Eu acho que a queratina nele vem forte também, assim como naquele da WinForce da American Desire. Ele começa a aparecer quando a gente usa muito. Aí aparece a queratina. Mas se você usa intercalado com outros, eu acabo sentindo mais nutrição, sabe? Um certo pezinho de olhos e tudo mais. Eu usei durante uma semana inteira no cabelo do Murilo e o cabelo do Murilo começou a encorpar. Ou seja, a queratina é presente. Porém, no meu cabelo, como eu uso, eu tô sempre trocando, eu nunca uso o mesmo, sinto mais uma pegada nutritiva. No meu cabelo eu tenho que passar bem pouquinho, porque senão ele acaba pesando. No cabelo do Murilo fica maravilhoso, porque precisa de um peso a mais. Então fica a coisa mais linda do mundo. Sem contar o cheiro, gente. Com certeza de todos que eu tenho aqui, eu ali vim mais potente no cheiro. Ele tem um cheiro vintage atalcado e fica muito tempo no cabelo e muito forte. Pra quem não gosta de cheiro forte, com certeza, não vai gostar dele. O próximo super nutritivo que chega a pesar, assim, se a gente não dosa a mão com ele, é o Esplendidos da Visee Professional. Esse daqui, ele tem proteção térmica, ação antifriz e ele promete reparar as cutículas, reparar os fios de dentro pra fora. E ele tem também uma ação termoativada. Pra escovar os fios, a gente sente uma ação reparadora e nutritiva com o calor do secador, tá? Tem que usar muito pouquinho. Tem resenha separado dele aqui também no canal e eu acho esse levin maravilhoso. O próximo, que é importado, mas ele é muito nutritivo, ele é maravilhoso pra quem tem cabelo cacheado e gosta de fazer escova. Gosta de dar aquele efeito liso, de vez em quando ele ajuda muito a alisar os fios com o calor do secador e da chapinha. É esse aqui da Joico, tá? Esse aqui é o da linha Smooth Cure. Confesso que ele tem alguns aminoácidos também e ele também pende um pouquinho pra reconstrução, mas eu sinto nutrição, aquele brilho espelhado, um efeito liso maravilhoso, redução de volume, assim, total. Quem tem cabelo rebelde e gosta de alisar com chapinha e secador, se joga nesse levin que você vai amar. E ele não pesa os fios, às vezes eu coloco até mais no meu cabelo e ele não pesa e trata demais, nutre demais, maravilhoso da vida. Outro que ele seria basicamente reconstrutor, ele é de uma linha de reconstrução, porém eu acho ele mais nutritivo também. Fica entre o N e o R. Esse aqui é o Absolute Repair da L'Oreal, versão Cortex Lipidium. Ele vem escrito assim, creme modelador termo reconstrutor. Eu não consigo sentir muita reconstrução com esse produto, gente. Pra mim pende mais pra nutrição, eu sinto meu cabelo mais nutrido, mais brilhoso. Tem um cheiro maravilhoso que é o cheiro da linha L'Oreal, o cheiro da riqueza. E eu super recomendo também pra quem tem fios ressecados. Esse aqui, ele também é ativado com o calor do secador e já tá me faltando voz de tanto falar. O próximo que é excelente, gente, pro cabelo do Murilo, mais pro cabelo do Murilo do que pro meu até. Esse aqui é o Magic Treatment da Weed Care. É o da linha de Moroccan Oil, Moroccan Oil, tá? Ele também é termo ativado. Eu gosto do efeito de nutrição dele no meu cabelo. Mas parece que no cabelo do Murilo, que é cacheado, fica uma coisa assim, ó, lindo. Tanto é que eu deixo pra usar ele em dias especiais, sabe? Porque deixa o cabelo do Murilo muito bonito, gente. Tá aqui um levinho que eu super recomendo pra cabelo cacheado. Vamos passar agora pra reconstrução? Gente, o primeiro levinho de etapa reconstrução que eu tenho pra falar com vocês é um paixão da minha vida. Eu não tenho mais ele aqui pra mostrar, mas ele me salvou. Ele salvou o meu cabelo quando eu fiz uma descoloração num salão totalmente ruim, assim, com um cabeleireiro. Um cabeleireiro que quase acabou com o meu cabelo. Meu cabelo ficou muito danificado, muito elástico. Esse levinho é o que trouxe dignidade ao meu cabelo, que é o levinho da linha Terapiste, da Kerastase. E ele tem uma historinha engraçada. Porque eu comprei, eu tava muito interessada na linha Terapiste. Resolvi começar comprando, que tem que comprar aos poucos, sabe como é, né? Um de cada vez procurando promoção. Então eu achei uma promoção, até num salão do Rio de Janeiro, na época, achei promoção do levinho e comprei. Só que quando eu comprei, eu não estava com o cabelo descolorido, com o use, sabe? E eu comecei a usar e não gostei. Eu senti que não deu resultado nenhum, assim, no meu cabelo. Então eu parei de usar e só voltei a usar depois que eu descolori o cabelo. E aí sim, eu vi, eu comecei a dar valor. Dei o real valor que ele tem, sabe? Ele é muito potente. Ele traz... Ele é potente não só pra reconstruir os fios, como pra dar presença, sabe? O cabelo fica horrível, detonado. E ele deixava o meu cabelo com aparência bonita. Quem olhava, assim, não dizia que tava tão danificado. Só eu e ele sabíamos, sabe? Gente, que levinho maravilhoso. Salvou minha vida. Um próximo também da Kerastase, que é muito reconstrutor. Esse daqui é pra aquele cabelo que tá, sabe, muito emborrachado, que precisa deixar o fio mais grosso, cimentar o fio. É isso que esse levinho faz, que é o Cimente Térmico da Kerastase. Que levinho maravilhoso da vida. Agora falando nele, eu até esqueci daquele laranjinha da Kerastase, que é o Nectar Térmico, que é um dos meus levinhos favoritos da vida. E ele pende ali entre nutrição e hidratação. E ele deveria estar aqui, mas eu esqueci de falar dele e tô falando dele agora. Porque lembrei, a embalagem é igual, só que o outro é laranja, Nectar Térmico. Esse aqui é o de reconstrução, é o Cimente Térmico, tá? Gente, ele tem um cheirinho de mato muito diferente. Muita gente não gosta, mas eu amo. É um cheiro bem verde, maravilhoso. E esse, ele faz exatamente isso. Ele cimenta o seu cabelo pra parar de quebrar. Gente, maravilhoso também, super recomendo, tá? O próximo também é um condicionador que, sem chave, você pode deixar no cabelo e ele protege, sim, do calor do secador. Quando eu fiz a resenha dele, eu tava em dúvida, mas depois eu tive a informação que ele protege do calor do secador. Tô falando do Trauma da Lanza. Ele é da linha Healing Care, que é a linha de cabelos coloridos, né? Gente, isso aqui também é excelente. Ele dá um brilho no meu cabelo. Ele, se eu usar direto, meu cabelo vai ficando mais grossinho, vai ficando mais reconstruído, até que eu tenho que parar, sabe? Porque senão o cabelo fica muito rígido. Eu simplesmente amo. É um dos levinhos, assim, favoritos da minha vida também. O próximo que eu também esqueci de pegar, eu deixei no outro banheiro. É o Wee Cream da Aqua Flora. Gente, ele tem uma pegada NR, mas assim, pra cabelo que tá precisando de reconstrução, ele também é uma excelente opção, sabe? Porque ele dá dignidade aos fios. É daqueles também que se a gente pesar na mão, ele acaba pesando o cabelo, deixando o cabelo meio oleoso. Mas assim, os aminoácidos vêm forte no Wee Cream da Aqua Flora, assim, ele é maravilhoso pra ser usado também em etapa de reconstrução. O próximo que também é amor da vida, que eu até economizo, porque ele é caro pra xixu, é o Keratin Healing Oil da Lanza. Já usei muito, ele tá por aqui. Ele é um creminho marrom, sabe? E ele deixa o cabelo assim, ó, capa de revista. Ele pende, a gente sente bem a queratina, mas ele também é um N barra R, sabe? Nutrição com reconstrução. Pra cabelo descolorido também, eu super indico. E esse daqui, ele dá muito brilho, muito embelezamento pros fios. E um próximo que não poderia faltar aqui, que eu considero ele meio H, meio R, sabe? Uma hidrorreparação. O Nique One vermelhinho. Foi favorito, sim, durante muito tempo. Usei demais, dá muito certo também no cabelo do Murilo. A reconstrução dele também vem a longo prazo. Esse aqui, ele tem aminoácidos e tem também o Depantenol na composição. Ele não tem a queratina, mas com uso contínuo, você vai sentindo o seu cabelo mais fortalecido, sim. E eu acho que ele merece mais estar na etapa R do que na etapa H. Pra etapa H, com certeza, é aquele flor de lótus. Então foram esses. Espero que eu não tenha me embolado aqui, eu tenha conseguido passar direitinho as etapas aí pra vocês. Não deixa de positivar, é muito importante. Fico por aqui, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!